Uau, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, já se inscreve gente, é rapidinho, deixa o like também, comenta o babado e compartilha. Se você tem Instagram, gosta de estar lá, né, também, fuçando, achando algumas coisinhas, segue a gente, segue a gente também no Instagram, arroba Drone da Fofoca, tudo junto, até o próximo vídeo. E bora falar de quem? Bora falar de dona da pratinha, ela mesma, a Sarah Kelly, que ontem, gente, veio a ruma de gente me comunicar aqui que ela sumiu, porque ela foi para o rancho da Mamis e parece que lá não tem acesso à internet. Uai gente, mas por causa de que que não tem gente? Não mora gente lá? Bom, bom, entre uma coisa e outra, ela chegou na pratinha e foi recepcionada por a família aí do Wilker, né gente? Porque parece que foi aniversário da Sarah por esses dias aí, ou foi ontem, ou anteontem, alguma coisa assim, né? E aí, gente, a Sarah já levantou hoje toda animada, nem parece aquela Sarah, né gente, que vive falando de comentários negativos, que vive falando, né, que está cansada, que está isso, que está aquilo, não parece não, gente. A mulher voltou com a corda todinha e veio soltar uma novidade, a novidade que os seguidores esperavam há muito tempo. Bom, estou dizendo os seguidores da Sarah, né gente, porque o resto do povo não está nem aí para as atualizações de vida de Sarah Kelly, não. Só quando ela aposta que está sentindo algumas coisinhas, pode estar buchuda, né? Aí o povo se interessa e vai correndinho. Bom, o que a Sarah disse, gente, é que provavelmente ela e o Wilker acha que até o final do mês que vem, né, no caso novembro, eles já poderão estar aí na casa nova, a casa do sítio. É, gente, mas eu tenho um alerta para fazer para a Sarah. Será que ela, mas o Wilker, né, os dois ali já cobriram aquele, como é que é o nome? Lago, piscina, barra, tanque. Aquele que as crianças ficam tomando banho lá de vez em quando, de vez em quando que a água inclusive estava bem, assim, bem verde. Será que eles cobriram aquilo, gente? Estou dizendo porque o Pedrinho é novinho, mas o Pedrinho já está andando, né, gente. O menino já anda tudo dentro de casa. A Maria, né, embora seja um pouquinho maiorzinha, ela também ama aquela piscina, né? Será que eles vão cobrir aquilo ou vão deixar aquilo aberto de qualquer maneira, né, com as crianças entrando e saindo de casa? Bom, realmente eu não sei. Esses dias eu fiquei realmente chocada com uma alergia que, segundo a Sarah, o Pedrinho estava, era ali próximo dos olhos, né, Inclusive estava muito vermelho e mais próximo do olho estava roxo, de tanto que o menino estava coçando. E também tem um perigo, né, gente, infelizmente de afogamento infantil, né? Sabemos que ali é raso, mais ou menos raso, tem uma parte mais funda, tem uma parte mais rasa. Mas, é, crianças já se afogaram até em balde, gente. Balde mesmo, desse de você colocar roupa, de usar nos afazeres domésticos? Pois é. Eu espero que a Sarah, né, ela tenha aí o discernimento de cobrir aquilo dali ou de manter a porta da, as portas da casa sempre fechadas, Quando ela não puder estar olhando, porque depois não adianta chorar, né, gente? A novidade é que a Sarah já já estará no sítio, gente. Pois é. Eu quero saber, é claro, a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários e nos comentários.